Gabriel, vem cá, rapidão. Vem cá, vem cá, vem cá, entra aí rápido. Reunião em família, tá? Olha só, eu tive uma ideia. O que você acha da gente fazer uma telagem com a mãe? A gente fingir uma briga. A gente sair na porrada, você me dá soco, eu te dá soco, claro que de brincadeira, mas a gente sair na porrada pra ver a reação da mãe. O que você acha? Calma. Bora? Bora. Não tem coisa não. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu tenho que falar baixinho porque minha mãe tá ali na cozinha fazendo a unha. E a parada é que faz alguns dias já que eu tô pensando em uma ideia de tolagem muito legal, onde basicamente eu e o Gabriel fingiremos uma briga. Pra ela a gente vai brigar de verdade. Eu vou gritar com o Gabriel, xingar ele, dar soco nele, ele vai me bater. Eu acho que eu vou pegar ketchup pra passar na sua cabeça como se eu tivesse quebrado alguma coisa em você. Vai ser uma parada muito legal. Ok, você topa então? Então tá, basicamente a gente vai começar a discutir ali na sala, falar um monte de coisa. Só que provavelmente a mãe só vai ficar falando igual ela sempre fala. Tipo, para, para de brigar, não sei o quê. Só que a parada é que a gente vai começar a sair no tapa, dar soco. Não a gente, a gente dá soco no sofá. Começa a falar, você fala, ai que dor João, começa a chorar e tal, beleza? Eu vou fingir que eu bati em você bem forte, tá? Tipo, eu vou ficar, cala a boca, não sei o quê, não sei o quê, o que você acha? Mas o que a gente vai fingir que não vai brigar? Ah, a gente vai fingir que você... Não sei, cara. Que você me xingou ou me respondeu alto, eu não sei. Fala que você se comportou mal, o que você acha? Não sei. Pode ser? Então tá, vai lá na sala agora que eu já chego lá gritando com você, beleza? Mas, nossa, eu entendi que não aconteceu nada. Olha só, eu tive uma ideia muito boa. Minha irmã acabou de chegar em casa, eu acho que eu vou chamar ela aqui para conversar e ela me ajudar nessa trollagem, o que vocês acham? Paty, vem aqui no quarto rapidão. Eu quero falar com você um pouquinho. O quê? Eu quero falar com você. O quê? Oi. Oi. Entra aí. Eu vou fazer uma trollagem com a mãe e preciso da sua ajuda. Trollagem. Eu vou fingir que eu estou brigando com o Gabriel, que eu bati nele um monte e ele vai começar a chorar e a gente vai começar a brigar ali na sala. E aí quando a gente começar a gritar, você vai ali para a sala e faz firme. Falando assim... Mãe, olha isso, o João Caetano bateu no Gabriel, não sei o quê, ele tá chorando. A mãe vai te sorrar? Será que ela vai me sorrar? Será que ela vai me sorrar? Eu acho que não. Eu acho que ela vai te sorrar. Mas você me ajuda? Eu ajudo, mas ela vai te sorrar. Não vai, cara. Fica tranquila. Eu acho que ela vai. Então tá, eu já te chamo. Então vai lá. Não me conta pra ela. Beleza, galera. Tudo certo. Tudo combinado. A gente vai começar essa trollagem agora. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da ideia? Desculpa estar falando baixo, mas a minha mãe está aqui atrás de mim. Eu tenho que falar. Vamos chegar nesse vídeo aqui a 100 likes. Clica no gostei agora. E se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia, galera. Sem mais enrolação. Vamos lá agora então. Faz essa trollagem que vai ser demais. Galera, foi bom começar então essa trollagem. Minha mãe tá lá na cozinha limpando. Eu vou fingir que bati no Gabriel agora. Minha namorada tá gravando. E a Paty vai chegar fazendo um escândalo. Como se eu tivesse batido de verdade, beleza? Gabriel de novo, Gabriel. De novo. Ih, cara. Cara, você tá me respondendo o tempo todo. Ô, mãe. O Gabriel não para de me empilhar no carro, mãe. É que vocês estavam brigando aí? Gabriel. O que? Quantas vezes eu falei pra não ter parado de me responder, cara? Eu sou teu irmão mais velho. Eu não perguntei, cara. Eu perguntei? Você tá louco? Fala assim comigo, cara? Você quer que eu te surra? Me surra então. Ah, você tá... Você tá... Você tá brigando? Ai, meu irmão. Eu falei pra você. Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. Mãe, o João Caetano... Mãe do céu. Eu falei. O João Caetano deu uma misturada nas costas dele, mãe. Meu Deus. Mãe, eu falei. Eu falei que ia bater. Mãe. Ele tava me desafiando. Ele quase quebrou as costas do piá, Pia. Por quê? Porque ele tava me respondendo. Não, mas não tem justificativa. Gabriel, desculpa. Já se viu. Olha ali o tipo do piá. E agora? A onda que tá doendo, Gabriel. Tudo. Deixa eu ver. Deixa a mãe ver. Não foi forte a maçorada. Mãe, Caetano. Olha como você machucou o piá, João Caetano. Eu escutei barulho daqui, mãe. Ah, mãe. Tô com muita dor, mãe. Meu Deus, Paty. Eu só vou ter que levar no piá. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Que pra aprender? Onde você tá com a cabeça? Quebra a boca desse piá, mãe. Não. É pra ele aprender que ele não pode falar assim comigo. Não, mas não existe isso, Pia. Onde você viu bater com o cabo de vassoura no piá? Você pegar uma vara é uma coisa agora. Bater com o cabo de vassoura. Meu Deus. Patrícia, acho que vai ter que levar no meio. Aonde você bateu, Gabriel? Olha aí, Patrícia. Você não dá nem pra encostar nele. Isso, mãe. Faz massagem, vai. Faz massagem, mãe. Mãe. E você também tá fingindo, né? Boa, Gabriel. Toca aqui. Vai pra acabar. Ficou brava. Mandou muito, mano. Toca aqui. Mandou muito, mãe. Ficou brava. Ó, mãe. É brincadeira. Brincadeira. Fica tranquila. Cada brincadeira que eu vou te contar. Ah, você acha que ia dar uma vassourada no Gabriel? Ué, mas você tava com a vassoura na mão. Escutei um barulho de vassoura. Inclusive, eu acho que eu quebrei tua vassoura na parede. Quebrou. Quebrou, né? Quebrou um pouquinho. Cadê o outro pedaço? É um pedaço da vassoura. Nossa, ficou bem real, velho. Parabéns. Ó, vamos fazer o seguinte. Se tiver alguém da Globo assistindo o Gabriel aqui, contrata ele. Porque o cara é um ator em pessoa, cara. Meu Deus do céu. E minha irmã também. Muito obrigado pela ajuda, Paty. Mandou muito. Tô até arrumando ali que vai sair. Você vai ficar brava mesmo, mãe? Qualquer hora, João Caetano. Você vai apanhar, João Caetano. Eu achei que você ia me surrar, mãe. Mais vontade. Não faltou. Achei que você ia me bater mesmo. Você mandou muito. Gabriel é muito ator, não é, mãe? É. E tem que apanhar também por estar mentindo desse jeito pra não... Corre. Corre, Gabriel. Tá, desculpa, mãe. Foi só brincadeira. Você acha que eu ia bater assim com o Gabriel, mãe? Você me conhece? Mas também é na hora do susto, né? Não, mas eu achei estranho. Porque vocês nunca brigam. Daí de repente eu escuto um barulho e o Gabriel começa a chorar que não, doido? Ficou muito real, mano. Vem cá, vem aqui pra eu conversar com você. A gente precisa fazer mais dessa, cara. A gente precisa fazer mais dessa que foi muito boa. Ela acredita de verdade, velho. Toca aqui. Ah, você escutou? Não era pra você ter escutado. Eu escutei, mocinha. Não era pra você ter escutado. Ô, Paty. Oi. A mãe tá brava comigo. Por quê? Não gostou da brincadeira. Ah, mas é claro, né, Pia? Você é maluco. Fingiu que quebrou nas costas do Pia? E o pior é que ela acreditou de verdade. Inclusive você ajudou. Muito obrigado pela ajuda. De nada. Oi do céu. Cada dia que você passa melhor a gente fica com as trollagens, cara. Meu Deus. Essa aqui foi muito boa. Eu realmente me superei. Nunca vi a minha mãe tão brava do jeito que ela tava agora. Inclusive, mãe, me desculpa. Não vou deixar você desse jeito. Mas o pessoal aqui do canal pede pra caramba pra eu trollar você. E eu tenho que fazer o que eles pedem, entendeu? Tamo junto. Tamo junto. A minha mãe pelo menos leva na esportiva parada. Eu realmente achei que ela fosse me bater, tá ligado? Fiquei com medo de verdade. Mas enfim, Gabriel. Boa? Valeu. Olha só. Ontem eu dei esse buquê de flor pra mãe. E foi por isso que eu decidi fazer essa trollagem hoje. Porque assim, eu fui bonzinho com ela. Dei esse buquê de flor. Inclusive dei um chocolate pra ela também. E agora ela já saiu de casa, Gabriel. O que você acha da gente fazer mais uma trollagem com ela? Além da gente fazer essa trollagem da brincadeira que a gente brigou, a gente podia também comer um chocolate dela. Pra ela ficar mais brava. Você sabe onde que tá? Pior que não sei. Deve estar no guarda-roupa ali. E aí a hora que ela chegar a gente pega a reação dela. E saber que a gente comou o chocolate dela. Pode ser? Pode ser, bora. Bora, bora. Só tem que tentar achar agora. Eu acho que ela guarda aí no meio do guarda-roupa. É um Ferrero Rocher. Provavelmente ela escondeu bem pra caramba, Gabriel. É um Ferrero Rocher? É um Ferrero Rocher. Ai, meu Deus. De agora que eu procuro mais algo. Ai, ai, eu vou tentar te ajudar a achar aqui. Mas a mãe sempre quando ela tem um chocolate, ela esconde bem pra caramba porque sabe o que a gente procura, velho. Ela sabe o que a gente procura. Deve estar na bolsa dela. Será? Putz, ela levou a bolsa. Não, ela não vai ter levado o Ferrero Rocher com ela, velho. Nem ferrando. A mãe é doidinha. Deve estar em algum lugar, velho. Olha ali, olha ali. Ferrero Rocher ali. Achou. Vamos comer, vamos detonar. Ontem eu fiz uma parada muito legal pela minha mãe. Ela tava no trabalho, eu fui lá na floricultura, fiz um buquê de flor e levei pra ela no trabalho. Não só a flor, mas também o Ferrero Rocher. E aí hoje eu decidi fazer uma atrogem com ela fingindo que eu briguei com o Gabriel, só que eu acho que isso foi muito pouco porque o vídeo até ficou pequeno. Então agora a gente vai... Ela já comeu um? Já detonou um já. Já detonou? Então vamos detonar isso aí agora. Bora. Abre. Pega aí. Ai meu Deus. Pega um. Ô Paty! Quer um Ferrero Rocher? Vem cá pegar. Será que a mãe vai ficar brava? Paty, você sabe como que a mãe é, né? Nossa! Que bonita! Você sabe como a mãe é com chocolate, né? Aham. Ela vai ficar pistola ou não? Por quê? E você tá comendo chocolate dela? Tá zoando? Esse que é chocolate dela? É, eu que eu dei ontem. Ai, eu não quero. Come. Não, não vou pegar não. Porque não ela vai ficar brava? Não pode, vai. Come mesmo, né? Come. Tá muito bom. Vamos ser legal, vai. Comemos um só. Vamos deixar esse daqui. Só que a gente tira e deixa sem nada. A hora que ela chegar, a gente fala que comeu tudo. O que você acha? Tudo é. Na boa, né? Vai, guarda aí. Eu vou esconder isso daqui dentro da gaveta aqui, ó. Dentro da minha gaveta de cueca. Só que eu acho que ela não vai querer comer mais, hein? Não, cara. Cueca limpa. Ah não, tem camiseta aqui, ó. Deixa aqui. E aí a hora que a gente fala que trolou, na verdade vai estar tudo guardadinho. Deixa lá. Lá onde estava? Lá no cantinho. Boa. Ela esconde demais, ó. Sim, sim. A hora que ela chegar, a gente fala pra ela e dá notícia aí. Eu quero ver a reação dela, beleza? Cara, quando o assunto é chocolate, meu Deus, a mãe não deixa ninguém pegar. Sim, exatamente. Bom, estamos aqui em outro dia e minha mãe já tá aqui em casa. A gente saiu, voltou tarde ontem. É a parada que eu resolvi fazer uma surpresa pra minha mãe hoje. Além do buquê de flor que eu te dei ontem. Eu resolvi fazer uma pequena surpresinha pra você, tá? O que que você tem pra mim? Vou pegar, pera aí. Eu sei que você gosta de chocolate, né mãe? Fecha o olho. Então, surpresa... Você lembra que eu te dei um chocolate ontem? Aham. Olha, 3, 2, 1... E abre... Eu comi tudo. Ah, cara... É aquele chocolate que você me deu? Aham. Ah, João Caetano. Eu não tinha comido nenhum. Você tinha comido um sim. Um você tinha comido. Ah, mas um não é nada, né? E cadê meu chocolate? Comemos. Eu, o Gabriel e a Paty comemos. Ah, João Caetano. Pode me dar outro. Não, não, não. Faz parte da trollagem. Hoje a gente tirou o dia pra te trollar, cara. Faz parte da trollagem. Não, eu quero outro chocolate agora. Enfim, galera. Como eu falei pra vocês, hoje a gente tirou o dia pra zoar a minha mãe. A gente fez a trollagem fingindo que eu e o Gabriel brigamos, porque ela ficou muito tchateada. Agora a gente fez a trollagem e comeu todo o chocolate dela. E eu fiz isso tudo porque vocês pedem pra caramba pra gente fazer trollagens aqui com a minha mãe aqui em casa. A bichinha tá começando a ficar esperta. A gente tem que melhorar um pouquinho o nível, mas com certeza essa da briga ficou muito boa. Mas enfim, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostar, claro, clica no gostei. E se inscreve no canal porque tem vídeo novo todo dia, pessoal. Todo dia tem um vídeo novo aqui nesse canal. E eu vejo vocês amanhã. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Você mesmo, hein? Valeu, tamo junto. Valeu, falou e tchau!